O que são as estruturas metálicas? Elas que trazem sustentabilidade, economia e um layout super bacana para qualquer obra. O nosso convidado, o arquiteto Adalberto Montagnani, conta para a gente. Adalberto, as estruturas metálicas, a gente poderia dizer que elas são uma grande tendência? Olha, Lelinha, eu acho que hoje em dia é a tendência na arquitetura, né? Veja bem, muito antes, décadas atrás, década de 60 até 50, fora do Brasil, Estados Unidos principalmente, usavam já muita estrutura metálica, continuam usando e é a tendência mesmo mundial. No Brasil, como as coisas chegam mais devagar, infelizmente, mas agora, neste momento, a estrutura metálica é a bola da vez. Porque a estrutura metálica, ela se baseia em três pilares que eu vejo muito importantes. Primeiro, sustentabilidade. Então, a questão da sustentabilidade. Você não gera resíduos na obra. Essa estrutura metálica já vem pronta, praticamente é um jogo de montagem, um lego de montagem na obra. Então, isso não gera lixo, o que é super importante no nosso mundo de hoje, tão poluído. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, que eu acho muito importante, que é a questão do tempo da obra. A obra pode ser feita em metade do prazo, se ela for usada, se for usada essa estrutura metálica. Tanto pilares, como vigas e até como fechamento. A gente ainda pensa em fechamento. O terceiro pilar é uma questão de, que é muito importante no mundo de hoje, sempre foi, é a questão econômica. As pessoas têm uma ideia errônea de que a estrutura metálica, às vezes, pode encarecer uma obra. Muito pelo contrário, isso vai gerar um custo menor, em função do tempo de trabalho, não é? De execução dessa obra. Olha que legal! E eu acho que, além desses três pilares, tem uma coisa que você falou agora, que para os arquitetos, é, digamos, muito importante, que é a questão estética. Então, a gente tem essa questão estética muito importante, que com a metálica nós conseguimos ter. Fechamentos muito interessantes, novas chapas, né? Chapas perfuradas para decoração. E também conseguimos grandes vãos. Então, a estrutura metálica sempre nos permitiu, e nos permite, projetar grandes vãos, sem muitos pilares, e com uma condição mais tranquila de execução. Então, estrutura metálica hoje em dia, realmente é a tendência, e deve ser por, eu acho que eu vou falar assim, não sei se é, mas por séculos. É, que legal! Agora é bacana te ouvir falar, eu estava ouvindo aqui, né, o Adalberto, e agora nós vamos explorar um pouquinho, esse arquiteto maravilhoso, que tem obras lindas. Quero te dar os parabéns pelos teus trabalhos, porque você tem trabalhos maravilhosos. Agora, conta pra gente, né, enquanto você estava falando do layout, eu já fiquei imaginando, assim, né, esses espaços, esses ambientes. Sim. Você como arquiteto, esse olhar do que é belo, porque a arquitetura, ela tem muito essa função, né, de fazer que uma simples obra se torne uma obra de arte, digamos assim, poderíamos dizer. Uma obra de arte, uma obra esteticamente viável e bonita, não é? Eu acho que é importante. E quando você fala de grandes vãos, a obra com grandes vãos, sem muito pilar, ela fica mais bonita? Sim. Na verdade, a gente diz o seguinte, que a arquitetura moderna, eu digo não a arquitetura contemporânea, eu digo do estilo moderno que se iniciou no início do século passado, né, há tantos anos, né, 1920, 1910. A estrutura metálica veio pra propiciar essa questão do grande vão, né, e isso traz, além de deixar a obra mais bonita, mais funcional, e eu acho que as pessoas que convivem dentro desse espaço, dessa estrutura, tem uma convivência mais harmônica, porque existe essa reciprocidade, essa troca de relação mais íntima, mais agradável. Diferentemente do que acontecia no passado, né, que nós tínhamos muitas paredes, e a estrutura de concreto, ou a estrutura de alvenaria tradicional, como a gente pode falar, não nos propiciava essa questão dos grandes vãos, que a metálica traz isso muito forte pra hoje em dia. É verdade, você sabe que quando você fala nessa, você tava falando, eu tava lembrando, né, bom, aí a gente já der da idade da gente, da casa. Não, não, somos novos. Somos novos. Mas aquela coisa de a sala, a cozinha, a copa, a sala de jantar, tudo, cada coisa tinha o seu cômodo, digamos assim, né? Sim, compartimentado. Compartimentado. Você veja que isso mudou tanto, que até hoje em dia, se você pega aquelas casas antigas, na hora que você vai instalar uma internet, por exemplo, você coloca um modem no lugar. Muito difícil. Porque existe uma dificuldade, porque o sinal não passa, porque é a parede, porque é o cimento. Você tem barreiras físicas. Exatamente. E hoje, nós poderíamos dizer que além de layout, existe até uma coisa de modernidade, de tecnologia, de avanço, essa coisa integrada. Sim, eu acho que isso propicia tudo. E a metálica também propicia essa questão da estética, vamos dizer, mais industrial. Algumas pessoas vão falar, mas a metálica vai ser usada de uma forma mais, numa estética mais industrial. Não, você pode ter residências ou espaços extremamente sofisticados usando a metálica. É. E espaços também comerciais que tem essa pegada urbana e que é muito interessante, que é essa coisa mais fabril, né? Que veio um pouco dos americanos, né? Nos Estados Unidos, os lofts, né? Que isso é muito interessante e tá muito em voga hoje na decoração e na estética contemporânea. Bom, esse papo tá bom demais. Não dá pra terminar ele por aqui, porque tem muita coisa boa pra falar. Continuamos semana que vem? Claro, podemos continuar assim. Vai ser um grande prazer. É isso aí. Semana que vem a gente continua, porque falar desse assunto é falar de muitas informações. Então, no nosso decore, na próxima semana, com Adalberto Montagnani, os nossos agradecimentos a CB Metal, Construções Metálicas, que traz tudo do universo das estruturas metálicas.